Salve galera, saindo aqui do posto BR em Simolândia, olha a dona da estrada aí né Infeição bruta né E vamos agora, onda de onda de banda aí, Clessinha, Seresta da Clessinha, alguém conhece? Agora sentido Alvorada do Norte, vamos dar uma segurada ali, vamos ver se a gente consegue filmar até cruzar a ponte ali Uma lapada só, sair daqui, registrar a passagem ali por Alvorada do Norte E aí sim, parar só lá no JK, na Pamonha, lá mais em cima Abastecer um pouquinho aqui, suficiente pra chegar em Brasília Chegar com tranquilidade, e lá sim, lá eu vou completar o tanque, que a gasolina tá mais barata né Abastecer a R$ 6,30 aqui, lá na nossa, lá em Taguatinho eu acho a R$ 5,70 Então convém mais abastecer lá BR-020 aí, e a Seara, aqui à direita, Alvorada do Norte A esquerda, aliás direto né, a ponte que divide as cidades aqui Ó, isso aqui poderia muito bem ser um bairro de Alvorada do Norte ou vice-versa, não sei qual das duas é mais velho Mas eu acredito que é Alvorada do Norte, porque o que divide as cidades é esse intervalo aqui que a gente tá Aqui do lado de cá, tem alguma coisa, tem um rio aqui ó, ó o rio aí E aí do lado de cá já é Alvorada do Norte Pois é ó, não faz sentido, Alvorada do Norte isso aqui já Só pra ter duas prefeituras, duas câmaras né Reforma Olha a serra lá atrás ó E ali o símbolo da cidade, ali é emblemático Quem cruza, quem já cruzou por aqui de carro vai lembrar desse Bem-vindos Alvorada do Norte aí Perímetro urbano duplicado né, obra do Denit Top demais Todo vídeo meu que eu tenho oportunidade eu comento sobre isso Porque quem roda muito, quem já rodou pelas BRs aí, sabe como era isso aqui antes E como ficou agora Nós pegamos o antes, pegamos a fase em obras E pegamos agora, já depois de concluída A gente sabe o quanto isso aqui ficou bacana né Mas é isso pessoal BR-020 aqui saindo de Alvorada do Norte, sentido Formosa Nossa próxima parada é ali no JK Pra pegar um doce Vamos aqui beber uma aguinha gelada E vamos tocando o barco aqui pela BR-020 Beleza? Abraço pra todo mundo Tamo junto Essa fila de carro aqui, essa coisa é de política né Não, não, é inteiro Olha o carro lá na frente Tá aí um cenário que eu não lembro de já ter visto nas andanças da gente né Olha as grutas ali do outro lado ó As carretonas tudo com as cores bonitas agora Lilás, é umas cores bem diferentes né Antes o caminhão era preto, branco, vermelho, amarelo Agora tem tanta cor Então sim, agora fechou pessoal, vamos lá BR-020, próxima parada, posto JK Povoado JK Fechou? Tamo junto O canal é o Edilio Andrade Tchau Tchau Tchau